Oi meu cristal, tudo bem? Episódio 4 de The Kardashians Sim, hoje vamos analisar esse reality que eu não sei pra onde tá enveredando não, viu? Tem muita injeção de linguiça acontecendo, tô preocupado Às vezes é nóia da minha cabeça, né? Enquanto com a sua opinião, após esse vídeo terminar, comenta assim Breno, minha nota de 0 a 10 cristais, quantos cristais esse episódio merece? Pois bem, vamos começar? Muito prazer, eu sou Breno Moreiru O seu sommelier de tretas gringas de tutupão, arroba Breno Moreiru no Twitter, no Instagram e no TikTocão Como arroba Breno Moreiru Você vai seguir todos esses mesmos arrobas em diferentes redes Vai sentir um brilho, ó, tomando conta do seu corpo Eres porque tu te há tornar um cristal E é o seu brilho que vai manter esse ecossistema funcionando Tal qual o sol para a terra, você para o ecossistema E aí chega a Kika, tá? No carro cinza, não é prata Já tivemos essa discussão aqui nesse vídeo, analisando os objetos preciosos da casa da Kika Encheção de linguiça, era só para divulgar o reality Aí chega lá a MJ, a avó, mãe da Mama Cris E elas estão conversando e tal, a Chloe também está lá, a Mama Cris E a Mama Cris com uma roupa estranha, né? Coitada A Chloe toda encapuzada E a MJ toda fofinha A avó, fim Só um cap aqui, ó, de misteriosa Aí, diz a Kika que estava conversando com o Pete Davidson Eu tenho certeza que ela estava com o nariz assim, ó, conversando com ele Porque esse fedido, né? Aí ela lembrou da avó dela E aí a avó dela falou assim Olha, minha filha, se não está vivendo a vida Se você não tiver um sexo em frente à lareira É perigoso, viu? Lareira pode te sufocar, excesso de gás carbônico Mas, né? Aqui que achou que ia estar vivendo a vida E te acolhe, Nabu, te acolhe com o Pete Davidson Nossa, ainda bem que a Kika terminou Aí a Chloe está assim Nossa, não é estranho pensar na sua avó antes de fazer um... Pois é Não só pensar na avó, né? Mas fazer com quem? Pete Davidson Mas, né? Isso é passado Graças a Deus a Kika está solteira até então E todo mundo achou que a Kika ia fazer, assim, a revelação Que ela acabou o divórcio O processo de divórcio Que ela ia estar noiva Nossa, imagina a Kika noiva Deus me livre E aí vem falar que o Pete vai pro espaço E aí, coincidentemente, ele ligou a gente Nossa, não foi nada arranjado Ai, que surpresa Aí a Mamacris, primeira coisa Pete, você tem atestado? Ai, que o Pete é muito fofo Nossa, eu não aguento mais eles tentarem falar que o Pete é fofo A gente sabe que ele é fedido Ele não é fofo E aí, a Mamacris fala assim Ai, gente O Pete é incrível Sem drama Sem estresse Nossa, o Kanye Rasgando o que? O tola dele Caunha nesse momento Se sossega, Kanye O seu reinado acabou mesmo A Mamacris, que adora puxar saco de um genro Não puxou o seu Ela puxa saco do Twist Tá top só E não puxa mais o seu Kanye E aí, gente Ó Ai Forçando pra não murchar na cadeira Porque chegou ela A destemperada Não bastasse a falta de tempero Chegou o Fai O amigo dela Ô, gente Pray for me Ora por mim aí Do outro lado Por favor Que eu vou ter que agora aguentar A injeção de linguiça Da sem sal Cuidado, hein Eu sei que você tem sal Trava o corpo assim, ó Corpo fechado Que o sal não sai Porque, você sabe, né A osmose é um processo Que tenta equilibrar Os meios ali Um meio com muito sal E outro meio sem concentração de sal A sem sal Tem um poder De sugar o sal das pessoas Por causa da osmose Eu sei que você tem sal cristal Então, se segure, tá Breno Moreiro Enem 2023 Siga para mais dicas e aprendizados E aí A sem sal fica Ai É que o Fai A gente tem um projeto Não, que o nosso projeto A gente já tá, assim Adiando há muito tempo Ele tá envolvido Nas coisas dele Ou na minha Mas também não fala o que é, não Fala logo Ninguém quer ver você Com muito tempo de tela, não Gente, o meu projeto Meu amigo e eu Vamos reformar casas Que a gente tem muito bom gosto Vocês sabem, né Eu fiz o tour da casa da sem sal Se ela tem bom gosto Você vai me responder Vou deixar aqui para você assistir O Fai Ok Ele é bonito E acabou aí, né Olha para a cara dele Eu não vejo vida Animação Ele tá sempre com essa cara assim, ó Com um furo no queixo aqui, ó E além disso O que você tem para oferecer? Além de só aparecer como amigo dos outros Ai Ser rico herdeiro deve ser bom demais, né Nossa senhora Ai A sem sal Ai Ai Reformar casas Minha alegria Minha paixão Minha bebida Ai, Fai Ai, você me ajuda tanto Na fazer minha bebida, né Fai Eu não vou falar o que que é Tá Não tô sendo pago Para vender essa cachaça barata dela Que ela nunca nem se envolveu em nada A única coisa que ela se envolve Nessa Nessa água rala Que ela produz aí Para fazer foto De apropriação cultural E colocar em todos os takes possíveis Essa garrafa xixi lenta Não, é que assim Na minha profissão Eu não tenho muita voz criativa, né E aí Eu tô querendo ser a minha própria patroa Você não tem um agente É você e sua própria patroa Não sei que fala não Diferente das outras modelos Que tem que desfilar Trinta desfiles por temporada Você não é a sua patroa Não Ai, eu não quero que ninguém mande em mim Ai, que reformar casa Tipo assim Me dá alegria Me dá Achei o meu propósito de vida Pois faça isso Vira decoradora xixi lenta Que a gente não vai precisar te ver nas passarelas Você só vai fazer casa para amigo Porque fora dele Você não vai vender nada E assim a gente te vê menos, tá Desocupa a nossa cabeça Ai, vai ser bom demais Te dou todo apoio Vai Vai É mesmo, né Que ela para de achar que ela é modelo Vai brincar de The Sims Na vida real Decorando a casa do povo Nossa Só vi vantagens Ai a gente muda agora Para a Mama Cris Indo no médico, né Nó, a Mama Cris Tá fazendo um drama Coitada Meu Deus do céu Ela falou que tava sem andar Porque ela tava sentindo muita dor E ai Eu achei estranho Que assim Já vou adiantar Esse episódio Tem mais Mama Cris Que tudo A Cora nem esqueceu Que ela tem que trabalhar Porque são três irmãs, né Kardashian E assim Só duas trabalha A Kika Malha Malha aparece Aparece só para falar de Pete Davidson Ai que eu Nossa Tô me conhecendo tanto Ai achei minha confiança E a Chloe só para fazer graça Né A boba da Kurt Coitada Eles não dão uma profundidade Para a Chloe Se não for relacionada a macho Que de resto A outra só aparece para fazer graça Nossa Tô azedinho, hein E ai a Mama Cris tá assim Olha O homem explicando pra ela Você vai ter que colocar uma prótese Porque já tá desgastado O seu quadril E a gente vai ter que repor Ai você vai andar de Andador Primeiro Depois bengala Até você poder andar normal Realmente, gente Eu tô falando que a Mama Cris Faz drama Mas a operação no quadril É muito séria Porque É o meio do corpo, né Tipo assim Cordendo um embaixo E um em cima Nossa Eu tô sendo tão simplista Mas enfim A preocupação dela É justa Ainda mais porque Ela é uma mãe, né Não só mãe Empresária dos filhos Seis filhos Eu lembrei do Rob Ela nem sempre lembra E ela tá preocupada, né Porque não só Ela tá demonstrando Uma fraqueza Ela quer a rocha O cristal mais lapidado Da família O cristal materno Ela também não quer deixar Os filhos preocupados, né Porque não é ela A base de tudo E aí o médico tá assim Olha, Mama Cris Posso te dar um conselho? Aí ela me deu um conselho Como se eu fosse sua irmã Faz e acaba com isso De uma vez Desproveita que você tá aí Boa, jovem, disposta E a Mama Cris Tá preocupada Coitada E eu entendo, né Ai, fico com dó Aí volta Chloe, Kika Cris e MJ Aí a Mama Cris Vai lá conversar Sobre a cirurgia A Mama Cris Já começa a chorar, tá, gente A Mama Cris Começa a listar Os problemas, né Ai, que eu tô toda quebrada Ai, que eu preciso De um conserto Ai, que não sei o quê E ela começa a ficar É meio nostálgica, assim Porque ela sempre se viu jovem, né A cabeça é jovem Só que ela vê que o corpo Não tá acompanhando mais a cabeça E aí por isso que ela tá frustrada E tá certa, né Mas assim Tem que trabalhar isso Aí a Kika falou um negócio Tens que a Mama Cris Tinha umas bolinhas de gude E ela falava que Ia tirando, assim Ao passar do tempo Pra ver quantos anos Faltava pra ela viver Nossa, muito melancólica Mama Cris Eu sei que você é escorpião Que você gosta da profundidade Falo por, né Por ter lugar de fala Sou escorpiano Vamos positivar o nosso signo, né, mami E aí quem entra Quem entra nesse campo Chloe A nossa Anaí da família Aí a Chloe tá assim Mami, não se joga pra baixo Se joga pra cima Pensa aí em saúde Você não é melhor que isso, mami E olha que a Chloe é canceriana, né O câncer adora uma marragura Pra se alimentar E ela fala Ai, é que eu não tenho Muitas referências disso E aí entra a voz A sabedoria Que é a MJ No auge dos seus 88 anos A Kika falou Que ela passou por um monte De câncer Tadinha Ai, gente Ai, tem que escutar, mami A MJ tá lá firme e forte Ela sabe das coisas E aí deu uns conselhos Pra Mama Cris Falou que não Pensa positivo Que você é uma mulher Cheia de saúde Feliz Alegre Disposta Vamos sacudir a poeira Fia Que no caso, né Ela é mãe da Mama Cris E aí volta Pra Rá sem sal E o pai, né Visitando casa Pra eles reformarem Ai, que a gente Quer a casa perfeita Ai, que não sei o que Assim Essa coisa de ficar Renovando casa Eu não sei Mas eu acho bem Coisa de americano, né Pegam as casas Caem nos pedaços E as casas lá São bonitas Eu amo A estrutura das casas Tem um janelão Tem um port Area, né Que é aquela Entradinha Mais bonitinha Assim, decorada Tem o backyard Que é o jardim Ai, o vocabulário E aí a sem sal Preguiçosa Do jeito que ela é Vê lá a casa Caindo aos pedaços E fala Ai, acho que devia Derrubar essa parede Ai, que não sei o que E ela vai andando Detalhe De máscara I am so obsessed With my health Ai, não Que eu me preocupo muito Ai, gente Sou viciada No bem-estar Sou viciada Em cuidar Da minha saúde Acho que eu cuido Até demais Ela tá de máscara Nem precisa Mas assim, né Tem que fazer o que? A média Tem que manter Fortemente O personagem Aliás, ela é pikmin Ela tem que manter A identidade pikmin E ela faz isso A todo custo Por quê? Porque ela é pikmin Ai, o cara tá assim Nossa, vai ser assim De uns Seis a doze meses Pra fazer um trabalho Muito bom, né? Vai precisar de muito trabalho Disse o pai Não, gente Que Nossa Eu aprendi tanto Sobre mercado imobiliário Estudando Sobre Vai lá visitar a casa Não, gente Que eu aprendi tanto Sobre mercado imobiliário Eu e o pai E aí quando ela vê Assim que é muito trabalho Ela fala Ai, pai Vamos começar Por baixo Vamos começar mais leve Que Ai, sou tão ocupada Você é preguiçosa, menina Ai Volta pra Mama Cris E a Martha Stewart Que é uma mulher muito rica Dos Estados Unidos E isso me deixa assim pensando Gente Esse episódio É da Mama Cris? Ela virou Uma protagonista Do The Kardashians Porque Só dá ela e a Khloe Enchendo linguiça Eu tô querendo Treta Barraco Discussão Rasgação A última temporada Do Que Pinha Foi tão Essa tá tão Tão Sem sal, né? Tanto é que a Sem sal Tá aparecendo bastante Isso é o que atrapalha E aí a Mama Cris Tá muito empolgada Que Chamou a Martha Stewart, né? A Martha Stewart É uma bilionária Da televisão Dos Estados Unidos E eu amei o look Que a Mama Cris usou Uma calça brilhosa Um terninho E elas vão lá Dar um tour Na casa da Mama Cris Eu tô amando Que ela sempre Começa enchendo linguiça Pra introduzir o assunto O assunto é Mama Cris Quer dar um pavão Pra Khloe Tipo A Mama Cris Invertendo os papéis Invertendo os papéis Que é trolar a filha Nó, gente Me chama Para ser roteirista Eu acho que eu vou dar Uns toques melhores Do que essas histórias Que elas estão inventando Meu Deus do céu Ó, pode saber Se vai aparecer a Mama Cris É porque vai ter Encheção de linguiça Ela não gera polêmica Acho que o máximo Que vai ter de polêmica Dela nessa temporada Vai ser o negócio Com a Black China, né? Porque assim, Mama Cris Desculpa Ninguém tá querendo saber Dos seus problemas de saúde Tá? Do seu quadril Senhora é jovem Forte Vai seguir seus negócios Tá querendo passar assim Ai, sou tão fodona Mas também sou vulnerável Não interessa muita gente Mama Cris Não interessamos Em saber da sua lista De problema A gente quer o quê? Entretenimento barato Vocês são ricas Mas a gente quer Entretenimento barato E essas encheções De linguiça Não estão entregando E aí a Mama Cris Fica Ai, gente Vou fazer uma surpresa Pra Khloe Ai, que ela não vai saber Ai, Martha Stewart Não Cinco minutos Pra ela chegar, hein Dois minutos A memória do lado Não, Martha Ai, a qualquer momento Ela pode chegar, hein A qualquer momento Aí ela sai correndo Chega a Khloe Toda bonitinha Básica A calça jeans Uma blusinha Ai, Khloe Que eu vou amar Você conhecer A minha nova chefe de cozinha Só pra fazer o quê? Uma graça Que é a Martha Stewart Ela diz Ai, a chefe de cozinha é a Hillary E aí mostra a Hillary E quem tá lá A Martha Stewart No outro cômodo Era isso, Mama Cris? É essa inversão de papel Que você vai entregar pra gente? Você trolando a Khloe? O único legal que teve Acho que a Mama Cris Como ela tá aparecendo mais Ela chamou a Martha Stewart Porque é uma conversa assim, né? De chefona pra chefona Duas mulheres maduras Que entendem de dinheiro e negócios A Mama Cris tá procurando Representatividade, né? Aí lá, elas sentam pra almoçar, né? E a Khloe fala que ela é muito fã Da Martha Stewart Acho que a Martha Stewart É tipo uma Ana Maria Braga Eu nunca fui pros Estados Unidos Não assisto a TV de lá Mas dei a eu entender que é isso Aí a Martha Stewart assim Então, não assista essas coisas? Essas coisas? As Kardashian? E pergunta assim pra Khloe Você tem marido? Não Que pensamento de gente antiga, né? Quer saber se a mulher faz alguma coisa? Não Tem marido? Tem marido? Aí elas ficam Hum, tem Aliás, tinha, né? Aí a Khloe Não, é que O pai da minha filha Tava tendo outro neném Com outra mulher Enquanto a gente também Tava querendo ter neném E aí a gente terminou Ah, ele é tão danadinho E a Mama Cris Ai, muito danadinho Continua querendo passar pano Pro Tristan, né? Assim, entendo que Tem que tratar com humor também, né? Porque, ó Já basta o drama do primeiro episódio dessa temporada, né? Mas, enfim A Khloe tava tentando ter um cachorro Que a True não gosta Por isso que ela se tem uma gata A True tem medo E a Mama Cris querendo empurrar um pavão pra mulher E é a Martha Stewart Rufem os tambores É criadora de pavão, gente E é por isso que ela foi chamada Nossa Alguém traz uma estrela Para os roteiristas Desse reality Não Esse episódio aqui foi o auge, gente E aí finalmente aparece quem? A Kourtney E a Kourtney Só fala Oi, Khloe E é isso que a gente vai ouvir dela Porque elas estão indo fazer O ensaio E a entrevista também, né? Pra Variety Que foi a treta da Kika Que eu expliquei nesse vídeo aqui Que a Kika se envolveu polêmica E piriri A Kika está belíssima Khloe belíssima Kourtney belíssima Amo ela de cabelo curtinho E a Mama Cris também Uns argolão Deve ter pegado da Khloe, né? Que a Khloe só anda de argola Então uma coisa meio dominatrix, né? A Kika Será que é por causa da Julia Fox? Não sei Mas enfim, né? Eu não sei Vou jogar aqui minha teoria O fato disso ter sido gravado com tanto detalhe Me deixa pensando Que foi armado A Kika forçando essa polêmica Porque Não sei se você percebeu Mas as Kardashian forçam a polêmica Pra ser relevante, né? E eu amo Quando a polêmica é xexelenta Agora, quando é umas polêmicas assim Ai, meu Deus Vamos falar que a gente é muito privilegiada Não sei, viu? Porque tem assim uns close tão exato Sabe? Parece muito que é armado E aí foca na produtora Fazendo as perguntas Sei não, viu? A Khloe, né? Tá sempre dando as respostas Bem terapeuta Sempre ali no meio do muro Uma resposta equilibrada e tal E aí a Khloe tá assim Olha, o meu conselho é Se o povo te diz não Você tá falando com a pessoa errada E aí o povo vê, assim A gente muito nas redes sociais E acha que tudo é fácil De mão beijada Mas tem muito trabalho Especialmente quando você pensa assim A longo prazo Então tem que pensar na sua paixão E etc E a Kika lá Todo tenso, assim, ó Duro Igual uma estátua de cera E aí, Kika Qual é a sua opinião? Eu tenho o melhor conselho Para as mulheres na indústria Levanta esse rabo E vai trabalhar Calma Você tá canalizando essa raiva Pra gente Que sustenta o seu trabalho Que é a gente Que te dá o engajamento, Kika? Eu acho que você tem que tratar essa raiva É que você tá pegando um homem feio É porque o outro homem Que se namorava Que é um gostoso Mas é problemático Namorava não, né? Esposa, casada É porque o seu ex-marido Estava enchendo o seu saco Que a gente tem que pensar Que isso foi no início do ano, né? É a época que o Kanye Estava surtando E o Kanye surtando É garantia de surto coletivo Que ele não se contenta, né? Em ficar na dele Ele tem que Disturbar Tem que perturbar A paz alheia E aí a Mama Cris Perguntam pra ela O que você acha das Kardashian Ser famosa por ser famosa? Aí a Mama Cris Eu acho que isso mudou muito Ao longo do tempo E aí a Mama Cris Dá uma lacrada, né? Ela fala assim Ninguém pergunta pro Jeff Bezos O mais rico do mundo O dono da Amazon Se ele sabe dançar Se ele sabe cantar E fica perguntando pra gente O machismo estrutural Criticado Pela Mama Cris Fazendo Cris Ticas O Cris Parei Mostra ela Tirando umas fotos Dando um close Eu tô achando a Kourtney Parece que ela tá empalhada A bicha não abre a boca Fica assim, ó Muda Meu Deus Meu Deus E aí volta Pra Mama Cris De Do Vou A Mama Cris Com sobretudo Vermelho Corey Nossa, tá gata, hein, mami E aí vai ela e a Chloe Pra fazenda de pavão Não, gente Ah, não Vou adiantar essa parte aqui Aí chega lá A Mama Cris Começa a fazer graça Com o moço Que cuida dos pavão Ah, imita um pavão aí Aí a Mama Cris Imita o pavão Ah, ah, ah Aí pega o pavão Pra escolher qual pavão Que a Chloe vai querer O pavão voa E aí foi o suficiente Pra Chloe falar assim Mãe Eu não pedi pavão Não sei de onde você Tirou que eu quero um pavão Você usou de pretexto Pra se aproximar Da Marta Stewart Para com essa palhaçada E aí A Chloe, né Mais que certa Decidiu Não quero pavão E ficou naquele famoso assim Não, eu vim aqui Só dando uma olhada mesmo Obrigado, né Igual loja Só que você tava numa fazenda De pavão, né Não tava numa loja Achei bom, né Que sem ter trabalho Com pavão, gente Uma ave exótica E outra Desculpa Se pode soar ignorante Mas eu não sabia Que pavão voava O tamanho desse rabo Nossa, o bicho Deve ter muita força Pra bater asa, né É igual aqui Que eu não sabia Que aqui voava Com esse tamanho de rabo Aí Quando você pensa Que não Como se a sensal Não pudesse ser Insuportável Sozinha O suficiente Além dela aparecer Com o sensal Do Fai Ela desenterra O Scott Ela merece o Scott Eu não tava com saudade Do Scott, gente Na boa Eu achei que tinha acabado A Mama Cris falou Que tinha cortado O contato com o Scott, né Mas acho que foi Mais recente Do que na época Que elas estavam gravando O The Kardashian, né Que nó O que esfolaram Da imagem do Scott Pra fazer uma treta Com a Courtney Acho que é por isso Que ela já aposentou Na segunda temporada Falou assim Ai, já mostrei demais A minha vida É isso aí Próximo Ela foi se aconselhar Com o Scott Porque o Scott Rico, né Também está envolvido Com reforma de casas Aí ela e o Scott A gente já fez tantas Loucuras juntos, né Agora estamos aqui Falando sobre casa Aí ele Muda de assunto, né Falando assim Ai, fala em doideira Você viu que o Pete Davis Está indo para o espaço Aí ele para o espaço Sem sal Aí ela sem sal Não Definitivamente não Eu amo oxigênio Eu amo a terra Nossa, ela não pode ser mais Pikmi Ela é o auge do Pikmi No vídeo de analisando Celebridades Pikmi Você sabe quem vai ser A Maioral, né Pelo menos em uma coisa Ela tem que ocupar O primeiro lugar Justamente Não só a amizade Sem sal Do Scott Com a sem sal Mas também A amizade sem sal Dele com o Pete Davis É o fedor de um lado E o boca de ovo mole Da outra Ai, que preguiça Aí volta Para a Kika E a Chloe No carro Que estão falando Do backlash Adoro essa palavra Da controvérsia Que a entrevista Da Variety Gerou, né Como se tivesse acontecido Assim Entre uma semana E outra Com coisa que não aconteceu Meses depois Mas entendo, né Afim de Deixar o roteiro Mais coerente Elas Espremeram a linha do tempo Tá certo, né Pelo menos isso Uma polêmica, né Para alimentar os Pobres fãs Espectadores Eu e você No caso Porque de resto E aí A Kika Vamos falar de coisa boa, né No confessionário Ela pareceu bem Barbizinha Eu achei ela Peituda Tá com os peitão Esprimido Mas eu acho Que a Kika Já reduziu os peitão Por quê? Vendo aqui Eu procurei Uma imagem De 2019 E a Kika Estava muito mais Voluptuosa, né Em duas imagens Diferentes Para ter Evidência o suficiente De que Eu acho que ela Realmente tirou o peitão Porque antes Tipo assim Só a parte de cima Do vestido preto Já tá muito maior Do que O que ela colocou Aqui nessa roupa rosa Ai, gente Eu tô fazendo Um vídeo da magreza, viu É porque tá acontecendo Muita coisa E aí dá só Pra colocar três vídeos Durante a semana Não dá mais que isso E aí a Kika fala Que tipo Não, eu não quero Parecer privilegiada, gente Sabe por quê? Assim Minha vida foi muito difícil Ninguém sabe O que eu passei E ninguém quer saber Se é rica Sua dificuldade Não é igual De quem é pobre Para de querer Fazer cosplay de pobre Quando você nasceu Em berço de ouro E aí a Kika Ai que nossa Tudo tem uma polêmica Eu não posso falar nada Ai, não sei Se eu sou mais feita Pra isso Ai a Chloe A Nair Nunca vai acabar Tá? Enquanto a gente Estiver aqui E pode ter certeza Que fomos feitas Para isso E aí temos O nome do episódio Uma frase Tirada de contexto Logo depois Elas estão no caminho Do carro Eu acho que Pra encontrar A Sensal Nossa, a Sensal Tá cada dia Mais mal vestida, né? E elas estão lá Almoçando E vai falar Sobre ser privilegiada Com a maior filha Do nepotismo A Sensal Eu quero saber Qual que é a opinião Válida que a Sensal Tem pra dar Sobre esse assunto, né? Pessoas privilegiadas Gerando polêmica Por serem privilegiadas Sem ter tato Social Pra falar De assunto sério A Kika Queria dar conselho Ai gente Levanta a bunda E vai trabalhar Ô Kika Você precisa cuidar de menino? Você precisa levar Menino na creche Na escola? Você tem que ficar Fazendo conta Pra pagar mensalidade? Isso quando pode Pagar mensalidade De uma escola Pra criança? E quer falar Que não, gente Ai Ninguém sabe Do que eu passei, né? Ai Que meus pais Tiveram que vender A mansão E foram morar Num apartamento E isso Ninguém conta, né? Já até me adiantei Aqui Porque eu vejo O episódio Antes de gravar Esse aqui, né? Aí chega a comida Vou voltar um pouquinho Assim A Sensal Tá assim Ai gente Toma esse alho Em pepino Isso é só pra gerar Um link Com ela Não saber cortar pepino Olha É tão apelativo Tudo que aparece Com a Sensal Que juro Não é implicância minha Mas é que Ela corre atrás Antes de introduzir O assunto da Queca Privilegiada O assunto é Pete Davidson Não vai pro espaço Ah Mas também, né gente Se eu for pensar assim Vamos ser racionais O oxigênio Dentro do foguete É reduzido Se o Pete Davidson Emperdigar O oxigênio Dentro do foguete É claro que vai ficar Insustentável Vai ficar insalubre E o Jeff Bezos Por mais que ele seja rico A gente sabe que Todo rico é mão de vaca Ele vai querer pagar Um adicional de insalubridade Pelo povo Que tá lá dentro Junto com o Pete Davidson Fedido Respirando ao mesmo chulé E bafo e cc Que ele Não vai É por isso Que o Jeff Bezos Deu essa desculpa Falou assim Não, vamos adiar Só pra falar assim Cordialmente Pete Davidson Não vai dar Você fede Não quero que isso Ameace a minha expedição Pro espaço A gente quer começar A colonizar o espaço bem Não com pessoas Que ferem Como você É foda, né Que a Kika sai de Um gostoso Doido da cabeça E um que é feio Chechelento E fedido Mas que faz ela rir Ai como a mulher Se contenta com pouco Esse assunto É só porque a Kika Tá tentando limpar A barra dela, né Com o negócio Da Variety Como se a gente Não fosse inteligente O suficiente Pra achar que sim A Kika Tá sendo privilegiada E ela quer a todo custo Rebater essa ideia Eu tô achando Esse discurso Bem sensal, viu Não adianta você Kika, bilionária Vendendo a sua Demilus Querer falar pra gente Que você é humilde Como todos Se você fosse humilde Como todos Você teria pensado Com mais calma Em dar Esse pronunciamento Problemático Que você querer falar Que ai Levanta a bunda E vai trabalhar Minha filha Você tem quatro filhos Você tem pessoas Que te ajudam Você não precisa Fazer conta Pra conseguir pagar A mensalidade Das crianças Isso quando Uma família Consegue pagar A mensalidade Da escola De uma criança Você não fica Contando moeda Você não fica Fazendo conta Ai esse mês Não vai dar Gente Dá tudo que os filhos Querem E vem falar assim Ai gente Nossa Fui insensível Mas não foi Porque eu quis Foi sim Você tá tão rica Que você perde O tato Da realidade O senso De realidade Quem é muito assim É sensal Vai andando com ela Pra você ver Isso vai fazer mal Pra sua carreira Ficou dando um rolezinho Com ela em Milão Pois é Ficou tão próxima Que esqueceu O senso Perdeu a noção Assim como a sensal Não tem sal Você foi perdendo A noção Junto com o sal Só de estar perto dela Olha aqui Cuidado com essa osmose Tudo isso Só pra introduzir Depois Quando ela Desabafou Ai gente Eu tô De fato Exausta Porque O Kanye Tava lá Enchendo o saco dela Ó Eu acho que a única Pessoa capaz De tirar a Kika Do sério É o Kanye Que a gente sabe Que a Kika É uma Libriana Assim Sensata Pode falar o que for Mas a Kika Raramente Tá estressada Calm and collected Calma E recolhida Ali ó Em sua copostura Mas o Kanye É o pai dos filhos É o que enche o saco É o que viveu Com ela E olha A Kika Aguentou bem Viu Oito anos De casamento Com o Kanye Não é à toa Que ela foi mudar De Ares Com o Pete Davidson Pra ter o completo Oposto do homem Ai E eu amo que A qualquer momento A Kika tá lá Jogando um shade Pro Kanye Olha sinceramente Estou assistindo por isso É por esses Breves momentos De shade Que a gente quer ver isso Entretenimento barato E aí volta Kika E Mama Cris Kika ainda acompanha A mãe Lá no médico O que me surpreendeu Foi A Kika de Vans Muito gente Como a gente Nesse caso Toda Acobertada Sentada Na maca E Bunduda Eu não sei Se era por causa Da calça Que deu esse efeito Mas assim Foi um respiro Nostálgico Ver a Kika Bunduda Aí mostrou A Kika cuidando Da sensal Agora a Kika cuidando Da Mama Cris Isso quer dizer o que O bastão De matriarca Vai ser passado Da Mama Cris Pra Kika Essa é a narrativa Acabou o episódio Gente O que vai ter nos próximos A cirurgia Da Mami Que já tá rendendo Três episódios Nossa Mama Cris Tá empenhada Em encher linguiça Essa temporada Tem A Beiçudo Nossa pobre Menina rica O Cristal Beiçudo Viajando Com a sensal E a Kali Tá receosa Pós-parto Pegar avião Ai, será que é perigoso Será que não é E a sensal Ai, vamos curtir Não tem um passarinho Pra dar água Pode falar isso mesmo, né Kali é mãe de dois Respeita o Cristal Beiçudo E Kika e Chloe Vão para Miami Chloe está toda soltinha Ai, quero festejar Como se fosse 2009 E a Kika tá lá, né Preocupada com trabalho e tal Festejando Mas com responsabilidade E parece que vai ter uma treta Mas é que eu gostei Dessa historinha Que vai ter Porque pelo menos É um agito Não é uma coisa leve Mais fútil Mas a gente não quer Uma matriz listando O problema de saúde Sinceramente E pra encerrar A última prévia Spoiler do que vai ter É o casamento Da Kourtney Com o O primeiro casamento Que aconteceu em Las Vegas E aí ela Ai, então Casei Sim Queria tudo em segredo Aí a produtora Ai, então Quer dizer que você Tá casada Ai, well Guess what? Ai, gente Adivinha Acabou o episódio E aí Cena pós-crédito Quem apareceu A caninha A Norte Gente Eu amo ver a Kika mãe Eu acho que o semblante dela muda Ela assume um ar de deboche A afeição dela muda Você vê ela sorrindo Um sorriso aberto E eu acho É muito bonitinha A relação que ela tem com a Norte Porque a Norte é a mais velha Então a criança é mais madura E aí eu acho que elas são muito parceira Ai, eu gosto de ver isso Eu amo ver a Kika mãe E a Norte fica lá Ai, quer aparecer Ai, não Não, não Fica aqui, minha filha E tal Pra mim esse foi o ponto alto Tá? E olha que foi a cena Pós-crédito É, gata Minha filha Eu quero saber Quantos cristais você daria Pra avaliar esse episódio De 1 a 10 cristais Por favor Estou aguardando a sua nota Às vezes sou só eu, né Que tô achando morno Não sei Mas Uma coisa que não é morna É a sua companhia É o seu empenho É a sua companhia constante Aqui no canal Muito obrigado mesmo, viu? Te espero no próximo vídeo Neném Tchau